Salve a mulher! Viva a nossa liberdade! Olha a lua tá vazia, E a lua tá vazia, Eu levantaria o sol até morrer, Só que o dia cai, a noite frio, E o silêncio me arrepiará, Vamos juntas que tem muito pra fazer, Sem fingir que dá que dói, É só dizer, Som duas, nós e todas mais, Vamos levantar o sol, É dia de estar, Também, Como preto de cadeira, Tô a mão, E cada um, A cara feia, Dois, Jura, Que a coragem, É igual a soa, E se eu me soa, É dia de estar, Se eu me soa, Eu tenho medo dos meus olhos, Se tudo é perigoso, Só na hora, Bicho...